Música Hoje a gente está aqui na minha casa, abrimos a porta para vocês conhecerem um pouquinho da decoração da House Decor Nós fomos recebidos na House Decor a princípio para ver o papel de parede, que era a nossa opção para a decoração inicial do apartamento Nós fomos levados pela nossa decoradora, a Maria de Lourdes, e fomos recebidos lá pela Ellen, pelo Marcelo, que nos atenderam muito bem Na ideia inicial era somente papel de parede, depois conhecemos outros produtos, como piso laminado, box, espelhos e as persianas Nós gostamos muito de todo o conjunto, pós-venda, o atendimento na loja, o nosso lavabo era uma coisa que a gente não imaginava E ficou uma combinação muito boa de cores, com um ambiente harmonioso, além do papel de parede do quarto, as persianas da sala Nós gostamos muito do resultado, então a House Decor realmente preencheu todos os requisitos para uma ótima decoração de todos os ambientes da minha casa Nós gostamos muito bem